As pessoas não te odeiam por aquilo que você é, e sim por aquilo que elas não conseguem ser. Eu vim aqui para falar do seu sonho, e você vai me escutar. Tá doendo? É Deus te refazendo. Não escolha uma profissão por uma média de salário, e sim se ela te fará feliz. Pois quando a gente trabalha naquilo que a gente realmente ama, o dinheiro vem próspero, junto com uma carreira bem sucedida. Vai, sonhe, lute, acredite. Você vai ser criticado, não vai ser fácil, você vai errar, você vai acertar, você vai aprender. Mas na faculdade da vida, só vence quem erga a cabeça e não deixa a coroa cair. Vão atacar pedras em você, mas ninguém atira em árvores que não dão frutos. Quem um dia riu da minha cara, amanhã vai ser obrigada a me aplaudir. Porque eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Tudo já Deus certo. E no final só vão tomar do meu chão dão quem um dia tomou água com barro comigo. Agora não é hora de você desistir, é hora de você se reinventar, estudar, fazer contatos. Porque quando o espetáculo do mundo acender as suas luzes, você não vai estar na plateia, e sim no palco. E aí E aí Amém.